Tobi, entrevista Ele mal assumiu a prefeitura de São Paulo e já vem sendo cotado pra presidência da república converso hoje com João Doria João, é uma ascensão muito rápida pra um político Tobi, eu não sou político, eu sou um gestor Eu sou um gestor que acorda às quatro e meia da madrugada, pega o helicóptero, chega às quatro e quarenta e cinco no gabinete trabalha até três e quinze da madrugada e chega em casa às três e meia, o que me dá uma hora para dormir e tomar banho Mas como você faz para se dedicar à sua família, à sua mulher, se é que você me entende? Eu faço parceria com a iniciativa privada Ah, sobre essa possível candidatura, você... Tobi, eu sou o prefeito da maior cidade da América Latina com muito orgulho e estou prefeitando Existem nos quadros do PSDB outros candidatos na minha frente Quem, o Aécio, o Alckmino Serra? Estão na lista da Lava Jato Como eles vão se livrar das denúncias? Sim, eu entendo que as denúncias são muito feias, eles deveriam cobrir com tinta cinza Mas se não der certo e essa for a vontade do Brasil e do povo de São Paulo, sim, eu serei candidato Aham! Claro que você está em campanha! Numa suposta candidatura à presidência, qual seria seu diferencial? O Brasil está cansado de político, eu não sou um político, eu sou um gestor Você não vai poder dizer isso na campanha de 2018, depois de ter sido prefeito por dois anos Você terá sido político e com mandato É por isso que dou mensalmente meu salário, eu sou um gestor e estou prefeitando por hobby Aham! Quem será seu principal adversário numa candidatura à presidência? Lula? Não, Lula é um criminoso e estará preso Bolsonaro? Não, pra votar é preciso ter mais de 16 anos Cara, eu pagaria pra ver um debate seu com Lula e Bolsonaro Você repetindo que não é político, o Lula repetindo que não sabia de nada E tudo isso com Bolsonaro gritando no fundo porque alguém meia hora antes falou mal dele Mas eu não sou político Mas eu realmente não sabia de nada O que você está insinuando? Vai caçar homem! São moleque, são moleque, são moleque, são moleque É um vagabundo É, não é tão engraçado como eu pensava Boa noite Não quer me questionar não Não quer me questionar não Está pensando o que? Está pensando o que? Chega disso, o Brasil não aguenta mais isso Chega nessa bacharia Eu não sou político, Brás Eu não venho pra defender a família